E tamo de volta com mais Duna, Spicy War. Cara, que bagulho louco, né? Vamos pegar umas habilidades aqui, incultir medo. O Landsraad já vai começar. A tempestade de areia tá acabando com a gente aqui. Tem um cerco em andamento, eu vou pilhar esse lugar aqui. Agente não designado? O que você faz, meu amigo? Velocidade de recrutamento de agente? Ah, cara, vou te assassinar aqui. Vai pra essa missão aqui, vai. E tem um bônus tão ruim que não vale a pena. Vamos fazer outras paradas aqui. Eu vou trocar os prédios das cidades, galera. Vamos lá. Essa cidade aqui, ela me dá mais produção de solar e por estrutura de estadismo. Essa daqui me dá mais solar e por unidade inimiga que morre aqui. Então eu vou tirar a água dela. Vou tirar a água e vou construir uma estrutura de estadismo aqui. Ah, essa daqui me dá mais solar e quando o vilarejo tiver uma estrutura de cada tipo. E dá mais produção de plascreto em solar. Então eu vou colocar plascreto aqui. É o que eu irei fazer. Essa daqui também, ela me dá mais recurso de estadismo, né? Então eu vou tirar isso aqui. Vou colocar produção de inteligência aqui. Que é o recurso que eu acho que vai ser mais útil. É o recurso que eu quero que seja prioridade nesse lugar aqui. Conselho de Lansrod. Todas as facções sofrem penalidade. Incentivo de vendas. A casa a trades tem muitas vendas. Tem muitas ações, né? Então eu vou focar aqui. Porque eu quero que a casa a trades venda as ações deles. Será que eu consigo? Vamos lá. Aê! Incentivo de venda. Beleza. Então a casa a trades vai vender tudo. Eu vou comprar. Pilhagem bem sucedida. Volta pra cá. Eu descobri que o rádio dos soldados fica ruim. Com defeito. Quando a gente se aproxima da tempestade de areia. Isso é bem legal. Dá uma chiada no rádio. Tipo um troço errado. Estrutura de estadismo. Vamos lá. Vamos pegar conhecimento aqui. Conhecimento vai ajudar bastante aqui. Eu acho que era isso, não é? Ou eu viajei? Deixa eu ver aqui. É. Solar e por estrutura de estadismo. Beleza. E aqui é produção de plascreto do vilarejo em solare. A tempestade me proibiu de construir. Eu tenho que esperar passar. Maldita tempestade de areia. Vai embora daqui. Vai embora, tempestade nojenta. Incentivo de vendas. Vai demorar mais pra fazer forças armadas. Mas a tempestade vai vazar daqui. A gente vai poder fazer umas paradas. Vamos vir aqui. Eu vou comprar. A casa trade está vendendo. Então eu vou comprar. Vamos lá. Já dá pra construir aqui. Já dá pra construir. Plascreto. Pronto. Plascreto é muito importante nessa região. Aqui eu já destruí essa cidadezinha. Já devastei. Devastando o coração. Devastando o coração. Das cidades e das mulheres. Aqui tem... Um recurso importante. Aqui tem outro recurso que é combustível. Mas é o seguinte. Eu não quero expandir pra tão longe. Eu me decidi. Eu vou ocupar essa região aqui. Eu ia pegar aquele recurso ali. Mas eu acho melhor deixar pra depois. Continua aqui, maluco. Continua aqui. Vamos vir pra cá. Eu ia pegar aquele recurso. Mas eu fiquei pensando. Cara, tá tão longe. Acho que é melhor não pegar, não. Vamos pegar mais um artilheiro. Pra gente poder levar com nós. Pra atacar os lugares. Não dá pra construir nada de wood que eu queira. Aqui tá devastado. Obra minha. Obra minha. Eu sou mal. Aqui a gente tem que construir mais uma estrutura de estadismo, né? Produção de recursos de pesquisa. Favores da guilda. No. Vamos fazer conhecimento. Conhecimento é bom pra gente conseguir... Conseguir pegar a tecnologia rápido na frente dos outros. Beleza. É meu. Resolvido. Resolvido. Como você deseja, mestre. Aqui tem o que? Aqui só tem coisa ruim. O que você precisa? Eu acho que eu vou tentar ocupar umas cidades mais longes aqui. Mais longínquas. Tentar capturar a borda do mapa pra mim. Mas com essa autoridade eu não vou conseguir. Com essa autoridade... Opa, pera aí. Eu acho que eu posso ocupar... Deixa eu ver aqui no meio. Duzentos e pouco. Não vai dar. Tempestade de areia tá lá em cima. Construção concluída. Eu vou ocupar essa cidade. Vamos ocupar essa cidade aqui do lado pra produzir mais dinheiro e autoridade. Provavelmente vai ser o que vai nos ajudar aqui. Por que que eu tô com a deficiência aqui? Oprimido. Ah, mano. Vocês tão reclamando de barriga cheia aí. Construção concluída aqui. Agente não designado. Produção de solar aumenta por informação. Olha. Produz aqui. Bota aqui. Chegou mais um atirador aqui. Por que eu não consigo ocupar aqui? E... O custo tá alto. A cidade foi devastada. Vamos ter que ficar esperando aqui. Pra poder ocupar a cidade. Chato. Chato. Ficar esperando. Chato. Deixa eu ver aqui. Duzentos. Trezentos. Talvez eu realmente tenha que tomar essa região aqui. Agora eu tô... Agora... Putz, tem tempero lá pra cima. Mas tá tão longe de mim que não sei se vale a pena. Vamos ver o que que a gente pode fazer aqui. Ah, olha aqui. Aqui tem um recurso bom. Produção... Aqui dá pra fazer fábrica de plascreto. Ah. Ah. Eu queria tomar aqui no meio, né? Ficou estranho essa fala, né? Mas eu queria dominar aqui no meio. Dominar o recurso dali do meio. Mas aqui... Aqui é capaz de ser mais barato do que ali em cima, cara. Vamos, minha tropa! Olha só, mano. Quanta gente. Aqui a força do vento é alta, né? Força do vento ajuda a construir mais água. Mas eu não preciso de água. Eu preciso de recurso. Plascreto. Talvez eu deva aumentar a quantidade de coisas que eu possa fazer num lugar. Por exemplo... Mais solar e por estrutura de estadismo. Será que vale a pena? Eu, por enquanto, não vou fazer nada. Porque eu preciso realmente tomar essa cidade aqui. Quando eu tomar essa cidade aqui pra mim, eu decido o que eu vou fazer. Aê! Vamos ocupar. Anexa. Aê! Aê! Agora eu tenho produção de plascreto. Finalmente! Finalmente eu tenho produção de plascreto. Deixa eu ver um negócio aqui. Filtro econômico. Filtro de exército. Aeródromo. Não. Caguei pro aeródromo. Depois eu vou fazer isso. O que que é isso aqui? Conhecimento. Ok. Eu tô ganhando umas paradas a mais aqui. Interessante. Ah, por causa da vantagem de recurso que eu ganhei ali. Provavelmente. Aqui eu não vou conseguir fazer isso aqui não. Do lobotóptero pegar a região especial ou testemunhar um verme da areia. Eu até agora não consegui. Provável que eu não vá conseguir. 105 de autoridade. Acho que vale a pena... Não vale a pena tomar essa cidade aqui. Quer dizer, até vale porque ela tem combustível aqui, né? Mas aqui a de plascreto é melhor. Vamos lá. Mais produção de fábrica de plascreto. Perfeito, cara. Nossa, que coisa maravilhosa. Perfeito. Construí do lado aqui, ó. Nossa, que sorte que eu consegui que eu dei aqui, hein? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Dois tiroteios aqui. O que que eu posso pegar aqui? Rede de inteligência eu não sei. Colheita... Colheita... Mais uma... Mais um tripulante na colheitadeira? Acho que não, hein? Mecanização, acho que é bom. Logística dos postos avançados. Penalidade de autoridade sobre vilarejo controlado para anexão vilarejo reduzida. Cara, vou pegar isso aqui. Eu ia pegar a mecanização. Mas isso aqui, maluco, no começo é muito útil. Essas tecnologias de ocupação de cidade. 119. Solare. Olha... Acho que eu vou esperar. Vamos fazer um negócio aqui. Aqui é 190. Não. Vamos botar mais um espaço para a estrutura aqui. E vamos construir uma parada aqui de... Deixa eu ver. Autoridade? Opressão, não. Bateria de mísseis, não. Mão de obra? Mão de obra não é ruim. Mão de obra é bom. Mas manutenção para vilarejos e regiões vizinhas... Está longe de tudo. Acho que dinheiro é melhor, não é? Solare é melhor. Dinheirinho, cara. Refinaria. Hum... Vamos fazer um mercado aqui que vai ajudar mais. Mesmo o bônus sendo diferente... O mercado vai ajudar mais. Vamos pilhar essa região aqui. Que ela é ruim. Que buraco é esse aqui, cara? Nossa, que buraco estranho, né? A gente precisa de mais Spice. Embora a gente esteja tranquilo aqui. Eu descobri uma parada. Fazer guerra nesse jogo é muito arriscado. Você sofre penalizações diplomáticas muito grandes. Quando você faz guerra. Meio que fazer guerra aqui tem que ser muito bem feito. Vamos ir ali pegar aquele negócio ali. A gente ganha tempero. Aqui a gente ganha... A gente ganha umas paradas úteis aqui. Noventa e nove. Duzentos e pouco. Vai demorar uns trinta dias pra eu poder ocupar aquela região ali. Estamos prontos, Baron. Aqui tem bastante mineração. Recompensa plascreto. Talvez seja bom pegar aquilo ali. Vamos ir ali pegar. Por que não? Volta pra cá pra se recuperar. Tempestade de areia tá lá em cima. Construímos aqui. Agora a gente tem mais plascreto. Cento e pouco de plascreto por turno. Isso é bom. Só tu pode ter uma fábrica. Recurso por pilhar e vilarejo. Produção de recurso da estrutura de economia. Aumento do dano causado por unidades militares. Mais manutenção de solares. Não é bom. Produção de recursos. Permite fazer favores pra guilda. Ogiva nuclear. Meu Deus. Talvez seja um troço bom. Ahn, deixa eu ver. Centro de manutenção. Acho que eu vou fazer mais plascreto aqui, cara. Vamos fazer mais uma... Mais um... Mais uma fábricazinha de plascreto aqui. Bota duas fábricas de plascreto aqui. Pronto, resolve aqui. Tempestade de areia tá vindo pra cima. Eu tô doido pra entrar em guerra, galera. Mas eu não tô podendo entrar em guerra com ninguém por enquanto. Basculhem aqui. Peguem plascreto pra mim. Uh, plascretinho. O plascreto tá me ajudando tanto, cara. Deixa eu fazer mais plascreto aqui. Deixa eu fazer aqui uma estrutura a mais aqui. Uh, tô com quinha, então. Uh, aqui eu ganho o quê? Um... Solar e quando o vilarejo tiver uma estrutura de cada tipo. Uh, então vamos lá. Conhecimento. Detectar gente. Permite fazer favores pra guilda? Acho que não, né? Permite a mobilização de ar... Hum, isso aqui é bom. Arpias e suzeranos. Vamos lá. Um prédio de cada tipo. Eu não quero perder esse bônus de um prédio de cada tipo. Eu fiquei com 61 de plascreto só. Mas como o plascreto vai sendo recuperado rápido agora, porque eu tenho muita produção, eu não fico com medo, não. Tá, vamos mover as tropas pra cá. Minhas tropas... Em o deserto... Com um rosto com nenhum nome. Arpia é uma unidade bem roubada. Ataques causam dano em área ao redor do alvo. Caramba. Eu vou usar essa arpia. Local de interesse. Pronto. Recuperei o plascreto que eu gastei. Hehehehe. Ih, tem um ataque aqui. Tem uma incursão aqui. Vamos fazer o seguinte. Ahn... Volta pra cá. Volta esse cara pra cá. Volta duas unidades pra cá, enquanto o resto tá subindo. Enquanto o resto tá subindo pra gente não ser... A gente vai ser atacado aqui, maluco. Olha o cara passando pelo buraco, galera. Ih, que mal feito. Eu pensei que o buraco ia ser mostrado pra nós aqui. Vamos vender umas ações aqui? Pronto. As ações... Vender a ação é bom. Pronto. Vende mais. Pronto. Fiquei com... Com dinheiro meio... Não, vem pra cá, mano. Fica aqui, porra. A gente defende aqui, mas fica aqui de boa, caralho. A tempestade de areia vai me impedir de fazer o que eu quero aqui. Vou ter que tomar cuidado. Olha, os caras tão caindo na porrada aqui. Ainda bem que eu tenho as milícias pra defender o lugar aqui. Olha lá que trouxa, tá morrendo tudo. Ha, ha, ha. Trouxa, otário, trouxa. Lansrad vai começar. E a gente vai acabar com esses caras aqui. Recua. Recua pra milícia poder ajudar. Recua. Eu não quero perder nenhuma unidade aqui, não. As milícias defendem pra nós. Lansrad. Assassinos aparecerão na base. Menos poder pra todas as facções. Todo mundo é taxado em especiaria. Vou apoiar. Eu tenho 100. A casa trades tem bastante. Vamos pegar 100 aqui. Vamos pegar 50 aqui. Conseguiu dos assassinos. Ha, ha. Consegui, mano. Aparecem dois assassinos na base principal. Assassino é uma unidade que mata qualquer coisa não mecânica com um hit só. Então, ter assassinos na base é legal. Baron. Just say the word. É interessante. Ahn... 133 pra tomar aqui, precisa de 280. Aí é foda. Aí eu não consigo tomar a cidade pra mim. Eu nunca consigo tomar a cidade. E aqui? 194. Meu Deus, cara. We're ready, Baron. E se eu tiver do lado da cidade? Não, acho que não rola, né? Abateu uma revolta aqui. O ruim dos assassinos é que eles são consumidos, né? Muitos assassinos é que se a gente usar eles no... No NPC eles morrem. Beleza. Aqui a gente segurou. É a nossa cidade. A gente pode tomar aquela cidade lá. 136. A gente ganha tempero. E ela é conectada com a cidade que a gente tá aqui. Olha. 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 Vamos lá. Vamos proteger essa daqui. Da revolta que tá rolando aqui. Impedir a milícia de perder a cidade. Pronto. Ganhamos aqui os recursos de volta. Recruta mais. É preciso sair do combate. Não sai do combate não, porra. Vamos vir aqui atacar essa cidade aqui. Não sai do combate não, jogo. Jogo troll. Vamos esperar aqui. Desenvolvimento. Eu ia pegar uma parada. Vamos pegar a mecanização. A gente faz usina de fusão. E a gente diminui o custo de recrutamento pra unidades mecânicas. Eu já tenho que atacar aquela cidade ali. Vamos recuperar os recursos aqui. Seguinte. Eu recuperei Plascreto. Eu já posso tomar a cidade. A força. Deixa eu ver. Eu só tenho que escolher qual. Eu tenho... Eu vou ter que vender bastante spice. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou ter que tomar a cidade. Eu não tenho escolha. Eu vou ter que tomar aquela cidade ali e melhorar a minha... Minha produção de tempero, galera. Aí, tá construindo aqui a parada. A guilda do não sei o que. Não sei o que lá. Produção de recursos de estadismo. Não é muito bom, né? Produção de recursos de estadismo não é uma parada boa. Eu vou fazer a economia aqui. Fazer dinheiro. Pronto. Solare. Grana. Água não era tão bom. Mas, sei lá. É sempre útil ter água por aí. Espalhado. Vamos ver aqui. Aqui. Produção de recursos. Plascreto. Vamos fazer... Mais Plascreto. Já tá na quantidade máxima. Opressão. Atacar unidades inimigas. Mão de obra. Caramba. Tem umas paradas que eu queria fazer. Estação de pesquisa. Estação de monitoramento. Centro de dados. Central de pesquisa. Olha! E se eu fizer um aeródromo? Não sei se vale a pena. Vamos fazer produção de recursos aqui. Porque aqui tem tempero também. Tem spice também. Se eu deixar um tempero parado num lugar... E eu não pegar ele, galera. Ele vira um Old Spice. Comentem aí. Eu acho que ele vira... Ali fiz a parada da guilda, né? Eu ofereço... Isso... Em troca de água. Obrigado. Isso é muito... Muito útil isso aqui. Gostei dessa parada aqui. Já saiu do combate por recrutar? Pronto. Pronto. Recurtei um de cada aqui. Vamos lá. Vamos tomar a cidade pra nós. Eu vou sair... Opa! Casa Corrindo quer vender coisa e ganhar... Eu aceito. Eu aceito. Obrigado pelo temperinho aí, meu velho. Thank you for the spice you gave me, velho. Vamos lá. Essa cidade será nossa. Eu terei mais plascre... Quer dizer, eu vou ter tempero aqui, né? Aê! Nossa! É nossa, cidade! Aê! Ocupa! Anexa ela. Pra gente ganhar mais temperinhos. Pra eu não ficar com problema em... Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Agora eu tenho dinheiro. Pra eu não ficar com problema na economia, né? Deixa eu ver se dá pra... Já dá pra recrutar arpia, galera. Uma arpia. Vamos ver como é que ela é. Deve ser... Olha só. Eu pensei que fosse ter unidade inimiga aqui, mas não tem, não. Caramba, que susto. Mais economia? Ela vai me dar 1k de plascreto se eu der isso aqui pra ela. 1k de plascreto? Eu não quero. Eu já tenho uma produção de plascreto muito alta. Por que você tá me dando plascreto, sua bruxa? Sua vaca. Aqui na cidade falta construir coisa, né? Vamos lá. Falta construir prédio de conhecimento e tudo mais. Ou eu construo direto água, né? Vamos lá. Mais água pro coletor de carvalho. Acho que é bom. Tanto faz. Água é um recurso que a gente vai usar em todos os momentos. Aê! Vamos lá. Plascreto. Refinaria. Vamos construir mais uma... Uma sonda robozinho aqui. Eu acabei de mudar o nome da parada. Sonda robozinho. Produção de recursos, de estrutura. Aqui é plascreto. Eu já tenho... Como eu já possuo uma cidade que me dá plascreto... Um salteador... Um salteador com... Isso aqui é coisa ruim. Vamos... Pilhar essa cidade aqui. Porque eu já tenho o que eu quero. Na construção que eu quero aqui. Eu já tenho plascreto pra não preciso... Olha aqui o império dos caras aqui. Ih, eu vou cercar eles. Eu vou cercar eles e o império deles vai ficar... Mais próximo de mim a cada dia. E eventualmente eles vão ter que declarar a guerra contra mim. Porque eu tô expandindo. Pronto. Pilha essa cidade aqui. Não vou atacar o robôzinho dos Atrades ainda. Ainda. Caraca, eles tão bem aqui, ó. Nossa, as cidades deles são tipo muito nível alto, cara. Eu tenho que tomar as cidades do meu lado. Pilhagem bem sucedida. Volta pra cá, pra casa. Estou voltando pra casa. Vamos lá. Ganhe mais 100% na produção de água em solare. Olha! Produção de recurso quando o vilarejo tiver uma estrutura de cada tipo. Eu vou desfazer isso aqui. Essa estrutura aqui da opressão. Ahn... E vou construir... E vou construir a que dá outro recurso aqui. Vai ser melhor. 170 de recurso. 200 e pouco. Meu irmão! Eu preciso definitivamente tomar esses lugares o mais rápido possível. Vamos construir aqui o carrinho aqui do negócio. Esse é o único jogo RTS que eu não acelero com medo de fazer merda. É engraçado. Eu não acelero com medo de fazer cagada. Com medo de esquecer alguma coisa. Boa! Ganhe 100% da produção de água em solare. Vamos lá. Tem outras paradas que fazem água, né? Precisa de pia polar. Ah, eu não tenho. Vamos fazer aqui. Quando eu tiver a parada da pia polar, eu faço esse negócio aqui. Vamos fazer o coletor. Vamos lá. Vamos vir pra cá pra gente poder coletar. Coloca um tripulante aqui. Mobiliza. Pronto. Protege aqui. E vamos vir pra cá. Continuar pilhando. Continuar com a nossa brincadeira aqui. Nossa, tem espaço pra milícia pra caramba aqui, hein? Vamos recrutar mais caras aqui. Aqui é o seguinte. Espaço pra milícia e plascreto. Plascreto. Tudo plascreto. Esse nome plascreto é engraçado, né? Mistura de plástico com concreto. Desenvolvimento concluído. Mais célula de combustível. Vamos pegar isso aqui. Se a gente não tiver célula de combustível, a gente tá ferrado. Cadê a nossa arpia? Arpia. Cadê a vo... Ih, ela não foi construída, não. Ah, tá aqui. Cadê ela? Ah, ela tá aqui voando, pô. Olha só. Eu posso... Eu não vou anexar isso aqui, porque... É sacanagem, né? A gente arregaçou com eles. Não vou ficar humilhando eles. Mas os daqui de baixo eu acho que rola, hein? 170. Hum... Vamos pilhar aqui de novo. O daqui de baixo não vai rolar, não. Local de interesse. Tô nem aí. Constrói logo! Tá demorando a construção daqui, né? Cadê o combate? Vou pilhar de novo a cidade, mano. Esse povo daqui deve me odiar com todas as forças. Ó, a pia! Ó! Tá lá, mano! Tá lá! Vamos pilhar de novo. Pilhar ajuda na inteligência também. Ih! Ih! Revoltou aqui. Revoltou aqui, maluco. Não pode não. Vai acabar com a minha economia isso aqui. Volta pra cá pra gente pegar a pilhagem daqui, senão não vale a pena. Senão a pilhagem não serviu de nada. Pronto. Esses caras revoltaram aqui, mano. Como é que pode? E tinha milícia aqui. Por que que será? Acho que revoltou de... De ódio mesmo. Ódio, né? Liga o modo seguro. Minha produção tá bem melhor agora. Déficit de recurso, construção em cartago. Olha, ganhamos mais economia. Produção de solar aumentou em 30. Concluo um distrito com... Três... Hum... Eu dei mole aqui. Ahn... Um distrito com uma estrutura de forças armadas? Esse aqui. Célula de combustível, usina de fusão vai ajudar. Boa. Arpia, causar dano em área. Ela vai acabar com esses caras aqui. Foge daqui pra não tomar engolida do bicho. Ahn... Meu pior recurso agora é dinheiro, cara. As fábricas de plascreto, elas ocupam muito... Muito recurso de grana. Ahn... Ahn... Unidade aliada perdendo suprimento? Ah, a gente tá conquistando aqui. Pronto. Volta cá pra dentro. Domina aqui. Ahn... Estrutura de cada tipo. Vamos fazer mais uma estrutura aqui. Vamos fazer uma estrutura de conhecimento. Detecção... Eu não tenho isso aqui, né? Detecção de operações de espionagem. Seria uma parada interessante pra se ter aqui. Vamos botar conhecimento. Conhecimento é útil. Ahn... Agente não designado. Produção global de plascreto aumenta muito. Eu já tenho muito plascreto, cara. Vou fazer o seguinte com você. Eu vou te matar. Morre. Pronto. Ganhei um bônus aqui. Agora eu perco menos vida fora do... Fora do deserto, né? Ih, vai começar um ataque aqui, maluco. Aí é foda. Os caras querem tomar minha cidade. Vamos correr pra lá. Não tem descanso nesse jogo aqui. Não tem um descansinho. Não tem um feriado. Um sábado, um domingo. Eu tô com 116 de coisa. Eu preciso pegar 170. Eu acho que se eu estiver perto... Menos 31. Eu vou conseguir tomar esse lugar aqui fácil. Ai, ai, ai. O Lanserad vai começar. Eu espero que o Lanserad... Não me ferre no dano pra eu poder defender a cidade. Uma revolta atrás da outra, cara. Todas as facções ganham mais ação. Facção eleita recebe coisa de trégua. Mão de obra. Vamos pegar isso aqui? Eu vou apostar aqui. Eu não tenho mais coisa. Consegui! Consegui mais mão de obra. Ótimo. Ganhamos. Esse Lanserad foi bom pra gente. Muito bom. Cara, eu vou vim pra cá com essas unidades aqui. E com essas unidades aqui... Eu vou vim cá pra baixo e tomar essa cidade aqui. Eu confio na força da minha arpia e das milícias aqui. As milícias vão conseguir proteger a cidade. Olha lá a arpia, mano. Olha lá. As arpias foram as unidades que arregaçaram com a casa. Você fez a decisão de fazer uma decisão? Ahn... Duzentos e pouco? Acho que não, hein? Aê, ocupamos aqui a nossa. 170 apenas o custo, eu acho. Deixa eu ver. 170. Será que eu consigo? Pilhar? Eu não quero pilhar, cara. Acho que vale a pena esperar um pouco pra ocupar a cidade. Acho que vale a pena. Tô ganhando aqui. As cidades dos caras são tão fortes, cara. Dá até medo. De entrar em guerra contra os inimigos em um momento errado. A gente parece que apanha. Se fizer isso. Eu vou construir uma estrutura boa aqui. Ahn... Com menos dano sofrido. Opressão. Aeródromo. Produção de mão de obra. Produção de mão de obra é bom. Vamos fazer aqui. Caramba, a gente vai pagar um... Um preço muito alto agora, né? Acho que eu devia fazer sabe o quê? Vamos lá. Eu devia meter mísseis aqui. Pronto. Bateria de mísseis aqui. O cara vai tentar invadir e vai tomar tiro. Pronto. Tentou invadir. Inevitavelmente você vai ser recebido... A mísseis. É o que vai acontecer com você. Tentou invadir... Mísseis na fuça. Eu quero ocupar a cidade. Me deixa ocupar a cidade, jogo. Eu preciso... Hum... Como eu pilhei esse vilarejo no passado... Eles não vão me deixar ocupar, né? Vamos lá. Linha de produção menos custo pra produção de arpia. Acho que isso é bom. Arpias vão ser úteis mais pra frente. Hum... 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 Pera aí. Hum... Hum... Curso de desenvolvimento de estadismo. Conhecimento. É, eu não... Eu não tenho mais como concluir... Hum... Esses distritos. Acho que aqui dá pra pegar esse bônus aqui de estadismo. Concluir um distrito com a parada. Pera aí. Vamos comprar. Mais ações da Showa. Hum... Tributo pago. Hegemonia atingida. Eu ganhei um herói. Olha, eu ganhei um herói, galera. Hum... Apelidado de Afera após ter assassinado o próprio pai. O Conde Lankveil é tão diabólico e corrupto quanto seu tio. O Barão Hakone. Caramba. Hum... Ele é meio louco, né? Todo vilarejo recebe milícia pesada grátis. Vou pegar. Pronto. Eu nem vou pegar o outro, não. O outro parecia ser tanque, mas eu preciso de dano aqui. Eu vou ficar aqui até conseguir ocupar esse vilarejo, cara. Se eu vazar daqui, eu precinto que eu vou me ferrar. Vamos pilhar esse vilarejo aqui do meio. Zamara, o nome dele. Em nome de mulher. Aqui os caras estão com raiva de mim ainda. Tá sumindo. No que sumir, eu vou ali pilhar. Caramba, eu tenho que pagar bastante no próximo aí. Vamos lá. Vamos pegar esse vilarejo aqui. Nós somos um povo pacífico. Não. Vocês serão meus. Pronto. GG. Eu posso ocupar a posse? Vou pilhar. Haha. Não sou trouxa. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui enquanto esse cara pilha aqui. Olha o herói aqui. O que eu posso fazer com você, meu irmão? Soldado. Menos velocidade para os inimigos. Não tem como executar ele. Interessante. Todo vilarejo recebe uma milícia pesada. Ah lá, mano. É passivo. Todo vilarejo recebe uma milícia pesada de graça. Entendi. Entendi. Então eu vou usar a opressão. Vamos usar a opressão com ele. Pronto. Vamos vir aqui para cima com ele. Bom, a pilha é a cidade aqui também. Caramba, a gente está pilhando tudo. A gente é muito mal, galera. Nós somos pessoas más. Vis. Nós somos cães. Nós somos criminosos. Aê. 170. Vou poder capturar esse lugar aqui para mim. Pronto para a destruição. Anexar. 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 Vai logo. Pronto. Vamos anexar aqui. Beleza. Tudo bem sucedido. O que tem aqui? Tem uns recursos bons. Olha, tem uns caras indo para o combate aqui, mano. É do império do... Olha isso aqui. Gelo. Interessante. O planeta tem umas paradas meio doidas. Doação da guilda. Vamos lá. Mais influência. Acho que eu vou doar... Vou doar isso aqui para você, guilda. Me doe isso aqui. E vamos recrutar mais arpi... Ah, não tem como. Recursos insuficientes. Precisa de coisa da guilda. Beleza. Precisa de coisas da... Parada da guilda para poder recrutar. Vai demorar um pouquinho para a gente... Dominar essa cidade aqui. É impressão minha. Aê. A cidade é nossa. Caramba. Essa cidade aqui. Produção de solar e por estrutura de forças armadas. E mais inteligência quando o vilarejo tiver uma coisa de cada tipo. Forças armadas. Ogiva nuclear. Eu vou gastar mais solar e por manutenção de unidade, não vou? Tem umas paradas que eu não tanco. Deixa eu ver. Vamos fazer um aeródromo. Eu até agora não sei como que funciona. Eu gostaria de saber como que funciona um aeródromo. Vou comprar mais um range de aqui. Pronto. Lembrando que as cidades são realmente produtivas quando você ocupa elas com milícia, galera. Se as cidades não tem milícia, elas acabam não sendo produtivas. Tem um bicho vindo aqui. Tem um vermezão vindo aqui. Daqui a pouco vai vir um vermezão aqui. Verme de areia. Ah, não veio não. Pronto. Pegamos aqui o que era nós. Vamos coletar o que tem aqui. Até agora não terminou a construção desse negócio aqui, cara. Dessa fornalha aqui. Que isso? Deixa eu usar a opressão. Constrói mais rápido. Caramba, que demora pra construir as coisas ali, hein? A gente já pode voltar a pilhar isso aqui. Deixa eu ver. Dá pra construir mais coisa aqui em Cartago? Embaixada? Vamos fazer uma embaixada, vai. Ela vai ajudar a gente na hora de reivindicar algumas coisas. Caso a gente acabe ficando prejudicado diplomaticamente. Acho que tá na hora de subir com esse pessoal aqui. Vamos subir. Ou vir pra cá pro lado. Tem que proteger. Meu território tá crescendo e eu tenho que proteger ele direito. Senão eu tô ferrado. Pronto. Local de interesse. O que é isso aqui? Revela um... O que que é isso? Revela a localização de um povo nômade? Ah. Esses territórios... Essa localização desse povo é importante pra mim. Beleza. Aqui tem uma parada. Base imperial. Os caras fizeram uma base bem no meio do mapa. Caramba, olha quantos... Olha quantas unidades que a gente tem aqui repetidas, cara. Que loucura. Eu posso pilhar o meio ali de novo? Não. Tá tudo destruída. Ai, 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 ai. Deixa eu ver... Hum... Hum... Inteligência... Eu não quero inteligência. Eu quero forças armadas. Vamos fazer a fábrica militar, que aumenta o dano que a gente causa. Mesmo que isso custe recurso, a gente morre num dinheiro, mas a gente consegue mais dano. Bom, vamos diminuir aqui a alíquota. Vamos vender bastante spice. Vamos tomar aqui essa cidade aqui pra gente. Pilhar ela de novo. Os inimigos não vão tancar. Nosso ataque poderoso. Explora. Cadê o restante das unidades que eu mandei cá pra cima, né? Ô carai, não tô conseguindo clicar aqui. Aí, resolver. Pronto, descobrimos a localização de um negócio aqui. Onde é que teve revolta? De novo aqui, cara? É sempre na mesma cidade, cara. O povo... O povo me odeia? Ah lá, tem uma base dos caras aqui, ó. No meu território. Esse tal de... Esse com nome zoado ali. Será que eu deveria saquear? Eu acho que eu deveria saquear essa parada, maluco. Outra cidade revoltou. Você tá de palhaçada comigo. Essas revoltas estão acontecendo por causa do... Da opressão que eu usei. Vamos lá. Pilhar uma parada daquelas ali... Daquele... Seat aumenta a parada de autoridade. Que é justamente o que eu preciso. Fica aqui. Eu vou ocupar a região ali. Eu não vou deixar eles... Eu não vou deixar eles tomarem a cidade, não. Primeiro eu vou resolver aqui. Depois eu vou resolver aqui embaixo. Parou a produção aqui. Os caras se... Olha que sacanagem, mano. Os caras revoltam. Para a produção inteira. Ah, vamos lá. Soldado. Vamos mandar uns dois soldados lá pra baixo. Acho que tá na hora de usar esses assassinos aqui, não tá? Vamos esperar o Landsraad pra ver o que vai acontecer. Caraca, o maluco dá chicotada. Olha isso, cara. Muito massa a habilidade dele. Vamos lá, Landsraad. O que será que vai rolar no Landsraad? Todas as facções recebem... Nossa, direito trabalhista. Solar e por vilarejo. Isso aqui é bom. Eu preciso. Solar e por vilarejo controlado. Eu preciso, galera. Vamos lá. 110. Aê! Ah, não. A Casa Trades ganhou. Desgraçado. Ah, tá bom. Tá bom. A Casa Trades ganhou a merda ali do negócio ali. Beleza, acabamos com a revolta aqui. Vamos ir rapidinho cá pra baixo e acabar com a revolta daqui. É bom que os caras vão se curando. A gente não precisa fazer muita coisa, não. Ah, mano. Tá vindo um ataque aqui, galera. Ahn, cadê meu... Em Arpia? Vem pra cá, Arpia. Ajudar a defender. Olha isso, cara. De onde tá vindo esses ataques? Eu tenho que destruir a fonte desses ataques, né? Não dá pra ficar tomando... Ataque aqui. É... Sem defesa. Vou mandar um carinha pra lá. Acho que eu vou até mandar os assassinos pra lá, né? Beleza, a porradaria tá comendo... Ah, já ganhamos. A gente tem torre de mísseis aqui, ó. Ah lá, mano. Que massa. Dá um dinheiro. Dá um dinheiro. Vou falar um negócio pra vocês. Dá um dinheirinho. Mata a gente que ataca nosso território. Vamos lá. Tamo liberando esse lugar aqui. Aqui tá construindo ainda a fábrica militar. Quando construir, a gente vai ter... Muito mais recursos. Ahn... Deixa eu... Enquanto eu não posso ficar deficiente na produção de... Spice. O que é o nosso próximo passo? Ela esquece a fechade do espaço. Eita! Um vermezão aqui, cara. Sim? Eu não tinha visto isso. Spice Crew reportando. Caramba. Parece que tem um verme de areia aqui. Sai daí. Vai ficar ou não, maluco? Tem um verme de areia próximo. E aí? E aí, verme de areia? Ficou bugado a impressão minha? Vai ter que esperar sumir aqui a parada do verme de areia. Vai ter que esperar desaparecer a impressão minha? Ah, voltou, voltou, voltou. Ele voltou. Caramba, eu tomei um susto, cara. Se ele tivesse bugado... Tá, vamos lá. Sonda de combate. Artilheiro. Vamos fazer um exército aqui. Tomei um susto com esse bagulho aqui, cara. Casa Atreides quer trocar plascreto. Por que eu faria isso? Com você. Será que eu posso trocar com os outros? Deixa eu ver aqui. Eu quero... Ela busca inteligência? Eu tenho bastante inteligência. Como que eu negocio, cara? A quantidade? Vamos negociar aqui com ela. Uns 200... Por dinheirinhos? Me dá uma grana, filha. Nossa senhora. Não chega num acordo, não? Não é possível, cara. Não chega num acordo, não, cara. Pacto de noagressão. Acordo comercial entre eu e ela? Pera aí. Remove. Remove. Acho que dá pra fazer, não dá? O que que ela ganha? Eu tenho menos autoridade? Aí é foda, né? Pera aí. Não, não acredito, cara. Eu não quero menos autoridade, cara. Eu quero poder ocupar os troços. Mas se eu não fizer o acordo, eu não vou ganhar dinheiro. Vamos fazer um acordo com ela. Ela quer influência. Eu tenho pouca. Influência pode ser usada também pra fortalecer. Coisas. Maldita. Se eu pedir um dinheirinho pra ela. Pronto. Se eu diminuir o quanto que eu vou dar pra ela também. Vamos lá, negociar. Aê. Fiz um acordo com a mulher. Ganhei um dinheiro. Ela aceitou a negociation. Bota o modo seguro aqui pra não perder tripulante. Vamos usar nossas sondas aqui. Vamos pilhar as cidades aqui. Vou começar a pilhar tudo aqui. Pra recuperar grana. É assim que tem que jogar com essa facção aqui. O plano de atacar aqui. Essa cidadezinha aqui vai ter que ser adiado. Não vamos conseguir atacar. Ou a gente consegue agora. Deixa eu pensar. Acho que a gente consegue, cara. Na moral. Vamos lá. Vamos lá pilhar aqui. Acho que a gente consegue pilhar aqui. É nível 8. A gente tem as unidades. A gente consegue pilhar aqui. Eu acho que se eu recrutar mais eu tô ferrado. Então eu vou ficar só na... Na mão de obra aqui tranquilo. Eu não vou fazer mais nada. Deixa eu ver uns negócios aqui. E se eu fizer... Solare. Produção de solare aqui. Eu tô desesperado por dinheirinhos. Produção de solares. Pronto. Ahn... Quantidade máxima já chegou no limite. Ahn... Eu preciso... Tem coisas que custam manutenção, né? Menos manutenção de solare nos vilarejos. Isso aqui é bom. Menos manutenção de solare nos vilarejos próximos. E tem dois próximos aqui. Vale a pena. Eu vou atacar aquele vilarejo ali e a gente vai fazer tudo certinho. Ahn... Ahn... Vamos lá. Vou fazer mais uma estrutura aqui. Agora sim. Agora a gente pode ter dinheiro. Agora vai ter dinheiro entrando... Na nossa facção. O plascreto que a gente pegou... Vai ajudar muito. Menos manutenção... Menos custo pra manutenção de solare. Pronto. Perfeito. Agora me parece que a economia... Me parece que a economia... Ela... Ela estará boa. Vamos lá. Tô louco pra invadir aquele lugar e ver o que tem ali dentro, cara. Não tenho a mínima ideia do que a gente vai achar aqui. Tá no modo seguro. Ah, tem um talento que eu queria pegar. Depois eu vejo. Vender umas ações. Vamos vender umas ações pra ganhar dinheiro. Tem um talento que eu queria pegar... Pra gente poder... Ter dois tripulantes... Pra melhorar... A parada, né? Pera aí. Achou, lançou mais ações pra que todos possam comprar. Vamos comprar. Ah, não dá. Tem um tempo entre uma ou outra. Pau de sol! Só depois que a gente puder ver o íconezinho. Aê, vamos lá. Colocar mais um tripulante na colheitadeira. Ótimo. Agora a gente pode saquear esse lugar aqui. Que a gente pegou a tecnologia de purificação selvagem. E com o saque daquela região ali... A gente vai ganhar... Um bônus de autoridade gigantesco. Que é a única coisa que pode salvar... A minha produção de autoridade nesse jogo aqui. Pelo que eu aprendi... Autoridade... É... É essencial aqui. Hum... Vamos fazer mais uma parada aqui? Eu acho que produção de... Menos danos sofridos por unidades militares... Cheio. Produção de recursos no centro de pesquisa... Vamos fazer... Vamos fazer estação de pesquisa que vai ajudar. Ótimo. Isso aqui é o único por facção, né? Vamos lá. Atacar! Confirma o ataque aqui. Caramba! Tá cheio do povo do deserto aqui. Olha isso, cara! O que que eles jogaram aqui? Você tá maluco? Jogaram um negócio aqui na gente. A gente tá ganhando, mas os caras jogaram um troço na gente aqui. E causou um dano aqui, hein? A gente não designado. Produção de solar e aumenta por informação. Vem pra cá. Caramba, maluco! Conseguimos dominar aqui a... O buraco de minhota dos malucos? Olha a quantidade de soldado que morreu pra gente conseguir fazer isso aqui. Aê, mano! Conseguimos! Faltar matar um aqui. Alá! Alá! Olha isso, cara! A pilhagem do negócio... Cara, o nosso exército inteiro foi pro inferno aqui. Só sobrou os malucos. Só sobrou os caras ali. Vamos ter que recrutar mais gente. Até o dinheiro... O dinheiro até melhorou. Olha isso, cara! Olha a quantidade de coisa que a gente ganhou, mano! Pilhagem bem sucedida. Seat detectado. Seat detectado. Seat detectado. Destruímos. Caramba! Acabamos com os malucos, cara! Caralho! Agora eu preciso de mais produção de Spice. Senão eu tô ferrado. Eu vou tunar a produção de Spice aqui. E eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio a gente continua as nossas impulsões aqui. E é isso, mano. Ganhei dinheiro pra caramba. Plascreto pra caramba. Eu ganhei um monte de autoridade. E... Obrigado por ter assistido. Esse foi Doom Spice War. Eu tô gostando pra caramba desse jogo aí, mano. Comentem. O que vocês acham do jogo? Fui!